Alô, Fortaleza! É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar No sentido da vida, encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está? Eu quero ouvir! O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe, não sabe quem Quem ama nunca sente medo de contar os seus sinônimos Sinônimo de amor Coisa linda! Quem revelará o mistério que tem a fé E quantos segredos tem o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendicando um sorriso O cego procurando a luz da imensidão no paraíso Quem tem amor na vida, tem o quê? Tem sorte Coisa linda, coisa linda Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é O amor é Ei, foi coisa linda Sinônimo de amor é Muito barulho quem tá apaixonado